Sifiti Yahu, Lenegedi, Tamidi, tenho posto sempre Yahu diante de mim Modeanilefaneha, Melechai, Vekayam, Shehri, Rezartab, Nishmati, Berlara, Baimu na Terra Sou grato a ti, eu revivo e eterno, por ter restaurado dentro de minha alma com misericórdia Grande é tua confiabilidade Baruatayahu, Elohenu, Melech, Eolam A ser que deixando o bem-me desvontável Ventes vanu, Aul, Nets, Lat, Yadai Bendito és tu, Yahu, Nosso, Elohim, Rei do Universo Que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou lavar as mãos Kedosh, Kedosh, Kedosh Yahu, Akedosh, Baruhu Torá, Tzivalanu, Moshe, Morashak, Erhilat, Yakov A Torah que Moshe nos ordenou é uma herança da comunidade de Yakov Vai, Daber, Yahu, Moshe, Lemor, Daber, El Aharon, Vel, Benev, Lemor Kotever, Huet, Binei, Zuel, Amor, Lahem Yevarekha, Yahu, Veishmereha Yeer, Yahu, Panaveleha, Vicuneka Issa, Yahu, Panaveleha, Beiasemleha, Shalom Veshemot, Shemiel, Binetz, Uel, Veni, Evrahem Disse mais, Yahu, Moshe, Falaram e aos seus filhos Dizendo, assim abençoareis aos filhos de Israel e de Elizeis Que Yahu lhe abençoe, lhe guarde-i Que Yahu faça resplandecer o rosto sobre ti Tenha misericórdia de ti Que Yahu sobre ti, levante o rosto E lhe dê Shalom E coloque meu nome sobre os filhos de Israel E eu vou lhe abençoar Baru Atayahu Elohenu, Melech Eolham Acerque de Shano, Bemits, Votav Vets, Vanu, Almits, Vat, Tzit, Tzit Bendito a Estu, Yahu, Nosso Elohim, Rei do Universo Que nos santificou com seus mandamentos E nos ordenou sobre o preceito de Tzit, Tzit Que sejas da tua vontade, Yahu, Nosso Elohim E Elohim de nossos pais Que consideres importante o mandamento de Tzit, Tzit Perante ti, como se o tivesse cumprido Em todos os seus detalhes, particularidades e intenções E assim todos os 613 mandamentos Vinculados a ele a menos E assim todos os 613 mandamentos de Tzit Bendito a minha alma, Yahu, Yahu, Meu Elohim Tu és magnificentíssimo, estás vestido de brilho e majestade Ele se cobre de luz como manto, estende o céu como uma cortina E assim todos os 613 mandamentos de Tzit E assim todos os 613 mandamentos de Tzit Estou envolvendo-me com Tzit Que envolva-se minha alma e meus 248 órgãos e 365 nervos com a luz Tzit, Tzit Que perfaz 613 Da mesma forma que me cubro com talite neste mundo Que mereço o manto dos sábios e um belo talite No mundo vindouro, no jardim do Éden E que através do mandamento de Tzit, Tzit Minha alma, meu espírito e minha oração Seja salva das forças impuras O talite estenderá suas asas sobre eles E hoje as guardarão como a águia que desperta a sua ninhada Que a deja sobre seus filhotes E que seja considerado importante o mandamento de Tzit, Tzit Perante o santo, bendito seja ele Como se o tivesse cumprido em todos os seus detalhes Particularidades e intenções E assim todos os 613 mandamentos vinculados a ele Amendo Selam Baru Atayahu Elohim Mele Heolam Acerque deixando Bem-me desvotado Vetsmanu Lerita Tef Bet Tzit 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 Bendito és tu e arro nosso Elohim Rei do universo Que nos santificou com seus mandamentos E nos ordenou envolver-nos em Tzit 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 Aos que te conhecem E a tua justiça para os retos de coração Tzit 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 que deixando bem-mits votar vets vanu lehani artefilim que doce que doce que doce iarra que doce baruhu bendito és tu iarra o nosso elohim rei do universo que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou colocar tefilim que doce que doce que doce iarra que doce baruhu baru ataiar o elohenu meleche olham a ser que deixando bem-mits votar vets vanu aumits va tefilim que doce que doce que doce iarra que doce baruhu bendito és tu iarra o nosso elohim rei do universo que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou sob o preceito de tefilim que doce que doce que doce iarra que doce baruhu verastirli leolam verastirli betzedeku vermespati verresedio verahamino verastirli bemuná veiadati etiarru eu me casarei eu me casarei com você para sempre eu me casarei com você em justiça e em juízo e em bondade e em misericórdias eu me casarei com você em confiança e conhecerás iarru iarru verrayu verrayu radevariam maileira xena no hi metzave ha hayom auleva verra vechinantan levaneha veribartabam bechubete bevete uvelete avadeire uvishume uvikume uxatale uutiali adeja verrayu letotafot benene kedos 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 iarru ake dosh baruhu uutatam almenuz utbete uvishare kedos 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 iarru ake dosh baruhu veraya inshamu at shemew el mitzayotay asher anohi metzave uet hem hayom leahav et yah luch hechem vule vedol kuleva vichem vechol nafsehem venatati metat aret seher beito yore malkos veasafet adeganeha vetiroseha veit sehareha venatati yesef besedeha livehem eteha veahalta vishabaita hishameru lahem tem ivete levav vichem besartem vavdetem elokiem ahheriem veishetav tem lachem vaharaf yahubahem veatzar eteha shamay velo icheye matar vehadamal otetend etevulav avdetel meheram yal aheret sahtov asher yahnutem lachem vishamtem et devara ele aleva vichem veal navse hyum kshaltan otan liot yal yadehem veayul etut afut ben ene him kedush 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 yahua kedush baruhu veli madetend otan et bener lede vav bambes vete rha bebe terru velete avade vish berra vikume hortatend almeno zot peter vish are kedush 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 yahua kedush baruhu leman yarebu yamihim veyami vener alhada mara ser nse bai yahula avote him latet lahim kimia shamaim alha irits bai homer yahel moshe lemor daberel bine israel ve marta lehen vea sul ahen tzit 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 alkan fevek dehen le dor otan venaten ualt tzit 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 leman laman tzit 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 Israel, Yahweh, nosso Elohim, Yahweh, bendito seja o nome de honra do seu reino por toda a eternidade. Amarás, pois, Yahweh, teu Elohim, com todo teu coração leve, com toda tua alma nêfeste, com todas as tuas posses, meu Deus, essas devariam que eu te ordeno hoje ficarão sobre o teu leve, com calazaz, diligentemente em teus minei, falarás a respeito delas, estando em tua beite, andando em teu derech, e ao te deitares, e ao te levantares, a calazaz, leu-te sobre a tua mão, serão por ter filhinho entre teus olhos, que doce, que doce, que doce, Yahweh, que doce, barujú, escrevi lasaz, ao menos os outros de tua beite, em tuas portas, xareja, que doce, que doce, que doce, Yahweh, que doce, barujú, e a dizer que se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, que hoje eu te ordeno de amar, Yahweh, o teu Elohim, e de o servir, com todo teu coração leve, com toda tua alma nêfeste, darei a chuva da tua heredade a seu tempo, a temporã e a serônia, para que recolhas o teu grão, teu mostre o teu azeite, e darei eva no teu campo, para o teu gado, e comerás, e fartarteás, guardai-vos, para que o vosso leve não se engane, e vos desvise-se, e vais a outros deuses, e os adoreis, e a ira de Yahweh, se acenda contra vós, e feche ele, e os chamai, ou o nome, e não caia a chuva, venha a eles, que não deu o seu fruto, e cedo peresais a tova, e eles que Yahweh vos dá, onde, pois, essas minhas devariam, no vosso leve, na vossa alma nêfeste, atalasais, leot, sobre a tua mão, serão por ter filhinho entre teus olhos, que dos, que dos, que dos, e a rua que dos, para o ru, e com calasais, diligentemente em teus minei, falarás a respeito delas, estando em tua beita, e andando em teu dera, e ao te deitares, e ao te levantares, escrevilasais, ao mesmo os outros de tua beita, em tuas portas, xareja, que dos, que dos, que dos, e a rua que dos, para o ru, para que se multipliquem os vossos dias, e os dias de vossos binembeirets, que Yahweh, com juramento, prometeu dar a vossa avó, teus patriarcas, enquanto chamai, ou domo, cobrir a Eretz, vai homer, Yahweh, Moshe, ele mora, e falou, Yahweh, Moshe, dizendo, fala aos filhos de Israel, e diz-lhes que façam para si, nas bordas dos seus talitotes, ou mandos pelas suas gerações, e que ponham nas tzitzit, nas bordas dos seus talitotes, pelas suas gerações, e que ponham nas tzitzit, das bordas um petil terrelete, o cordão azul claro, e os tzitzit, vos serão para que vendo-os vos lembreis de todos os mandamentos de Yahweh, e os comprais, e não seguireis após o vosso leve, o coração, nem após os vossos olhos, pelos quais vós andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os observeis, sejais santos para com o vosso Elohim, Ani, Yahweh, Elohim, eu sou Yahweh, o vosso Elohim, que vos sirei meire de Mitzuim, ou da terra do Egito, para ser o vosso Elohim, Ani, Yahweh, Elohim, eu sou Yahweh, o vosso Elohim, Ani, Yahweh, Elohim, Ani, Yahweh, Elohim, Ani, Yahweh, Amém. 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 Amém.